Fala galera do canal Cat Play, compra e venda, tranquilo? Eu sou o Bruno, beleza? Hoje temos mais um vídeo de unboxing, galera Jogou aqui um pacotinho aqui do site Wish Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes da compra aqui Comprei dois relógios desse aqui, da marca TVZ É um relógio automático, bem legal, é inspirado no No Tag Heuer Mercedes-Benz SLS Relógio tem bastante saída aqui Vou mostrar pra vocês aqui quanto que eu paguei O frete da Wish continua pesado, tá vendo? O 74 aí, só de frete Porém, o preço do relógio tá bem em conta, entendeu? Eles estão enfiando a faca no frete, mas eles estão compensando, tá ligado? E aí se você tem um código como esse aqui de desconto Eu vou deixar um código de desconto aí na descrição do vídeo pra vocês verem Tá vendo que eu tive um desconto bacana aqui de R$23,00 E o valor total da compra Saiu bem... Ficou bem interessante, tá ligado? Esse relógio aqui, cara Se tu for comprar ele na GearBest Até no AliExpress tu vai pagar mais de R$100,00 em cada um Tu vai ter frete grátis, mas tu vai pagar mais caro no relógio Então é aquele lance que eu sempre falo Pesquisa em todos os sites antes de fazer a compra Se você sabe que tem esse produto em todos os fornecedores da China Vai garimpando Vai vendo o que você tem de bônus De desconto, tá ligado? O site da Wish tem vários programinhas aqui de pontuação, tá ligado? Tem esse aqui Você tem R$450,00 aí por indicação aí Para as pessoas que forem se cadastrando Fazendo a primeira compra você ganha R$9,00 aí De cada pessoa Até agora eu ganhei R$18,00, mas essa conta aqui Eu tava usando a outra conta, né? Que é mais recente pra divulgar Mas tá aí esse código aí Se você quiser dar uma força aí Já compra Com desconto maneira aí Usando esse código aqui Aproveitando pra dizer que Nesse momento Todos os fretes na UbiEx Estão saindo de graça, tá ligado? Alguns produtos ficaram mais caros Não tem gratuidade, né? Alguém tem que pagar Alguns produtos ficaram bem mais caros Por conta dessa campanha deles aí Frete custo zero aí pro Natal Mas se você mais uma vez Fizer a pesquisa na moral Você vai conseguir preço E preços bem legais aí Pra comprar alguns produtos na Wish Alguns produtos na Gearbest No AliExpress Vai depender do que você vai comprar E vai do momento E da pesquisa que você fizer, beleza? Aí tem esses prêmios aqui São pontuações que você vai fazendo De acordo com as compras Que você vai fazendo, né? E tal Eu tô com um cupom de desconto aqui De 3% Que é uma pontuação aí Que eu adquiri recentemente Mas desde 2017 Já tive 3.600 pontos aqui E daí, tipo Tu faz uma certa quantidade de pontos Tu chega a 3% de desconto 5% 10% Até 15% de desconto Com essa pontuação Como é que você faz ponto? Comprando O produto chegou Você tira a foto Você faz o review lá Dá a tua opinião sobre o produto E aí você vai pontuando E vai acumulando esses Esses créditos aí Esses bônus aí Pra você ter os descontos Entende? Então é bacana É interessante Outra forma de De ter alguns cupons de desconto aqui É É o lance do bônus diário aqui Toda vez que você abre o aplicativo Todo dia Ele vai te dar um cupomzinho Desse aqui Quando você juntar 7 cupons Você vai ter um desconto aqui Que ele vai Ele vai te determinar Aqui no sétimo dia Se vai ser 5% 10% Enfim Então tem várias formas De você E conquistando Uns pontinhos aí Pra você ter esse tipo De vantagem aqui 23 reais de desconto E deu uma moral maneira Aqui nessa compra Eu fiz A importação Desses dois relógios Bacanas aqui Eu já Acho que eu já Já fiz um box Desse relógio aqui Alguma vez É Vídeos mais antigos aí Mas eu não comprei Na Wish É Ah sim Código de rastreio Você vê o tempo Que demorou Nessa loja aqui Vou deixar a descrição No Vou deixar o link Na descrição Também É Assim que eu comprei Já liberaram Esse código aqui Rastreável No Brasil É um frete Rápido Sabe que na Wish Tem esse problema De você não saber Qual o tipo De frete Que você vai ter Você tem Uma base Já expliquei Já expliquei Como Como você Tinha mais ou menos Essa noção Mas 100% De certeza Só comprando E Essa loja aqui Que eu comprei Esse relógio aqui Com certeza Ela já disponibiliza Esse código Rastreável No Brasil De cara Entende Então Mais um ponto Positivo Da loja E chegou rápido Chegou rápido Esse produto aqui Pelo código De rastreio Aí você consegue Ver aí Quanto tempo Demorou Beleza Só usar uma Verificada Aí Vamos abrir Os dois Bem embalados Aqui Uma caixinha Genérica Manualzinho Tem várias Marcas Que são De um Fabricante Só E Esse É O relógio É Cabeça Para baixo Se você Pesquisar Aí O Tag É Tag Royer Que chama A gente chama No Brasil De Tag Royer Na maioria Você vai ver Que ele O mostrador Dele se parece Bem Com o Tag Royer Mercedes Benz SLS Só que Esse aqui É um relógio Automático Pesado Multifunção Tem aqui H24 Se puxar Aqui Você vê Que ele é Todo Funcional Os ponteiros Pequenos Se movem Juntos Tem H24 Progressivo E tem H12 Aqui Ele é regressivo Conta de trás Para frente Enfim Não sei muito bem Para que Que serve Tem muita utilidade Só estética Mesmo Mas é funcional E aí Tem um turbilhão Aqui na frente Você vê O Maquinário Funcionando Na frente Do relógio Que é muito Legal E atrás Tem Ele é transparente A tampa Aí tem O pêndulo Aí O avião Automático Bacana Pulseira Maneira Também Nessa Travinha Aqui Lateral Fecho Bacana Hoje Muito legal Cara Muito legal Mesmo A prova D'água 30 metros Resistente Água 30 metros É Pela recomendação Do fabricante Aqui Aqui não Vem Esse manual É bem Básico Só as funções Básicas Dele mesmo Mas a resistência Água A gente Já Já falou Sobre isso No canal Vou deixar O vídeo Que eu falo A respeito De Resistência Água A prova D'água Vou deixar O link Para vocês Darem Assistida Se tiver Interesse Entender Melhor E esse Esse é Com fundo Preto Azul Acho que é mais Para azul Do que para preto Azul marinho Estou meio Daltônico Olha que da hora Um relógio muito bonito Muito bonito Meio Inspirado no Os mostradores Dos carros Da Mercedes A tag Rau É uma marca Muito conhecida Muito famosa Por Do seu envolvimento Com Com as corridas Com a Fórmula 1 Desde o início Uma marca Centenária E aí Assim como A Rolex Como outras marcas Famosas Elas são muito Homenageadas Por essas marcas Menores Que estão começando A TVZ Já tem Uma história bacana Uma marca Muito boa As coisas na China Estão cada vez Melhores Estão cada vez Com um know-how Mais top E Os produtos Melhoram demais De qualidade São muito Bacanas Eu curto muito Gelóis chineses De fato Tem a minha coleção E Recomendo Bastante A importação Esse modelo Aqui é muito Muito maneiro Beleza Tá aí Os dois Aí Deixa isso Pra lá Movimento Bacana Automático Valeu Rapaziada Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham Curtido Compartilhe Com a rapaziada Que curte Importação Aproveita As promoções Da Wish Se não é inscrito No canal Se inscreve E dá essa moral Pra nós Quero pedir desculpa Pra vocês Pela demora Na postagem De vídeos Dizem que eu Estou de mudança Meu barraco Finalmente Ficou pronto E aí A gente Está saindo Aqui Dessa casa Indo pra nova Então Está Na correria Uma bagunça Considerável Mas Se Deus quiser 2020 Vai ser um ano Top Pra nós Pra todos nós Se Deus quiser E vamos importar E vamos ganhar um dinheiro Beleza rapaziada Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau